Olá pessoal, é o Ferres, tudo bom? Primeiro dia transmitindo da editora Seropovo e infelizmente a notícia não é boa. A gente tem aqui uma matéria da agência O Globo, né? São Paulo, o bairro nobre de Higienópolis em São Paulo está envolvido em mais uma polêmica. Depois das declarações contrárias à construção de estação do metrô, a moda da vez agora do shopping Pátio Higienópolis decidiu entrar na justiça para que seus seguranças tenham autorizações para apreender crianças e adolescentes desacompanhados. Leia-se, pobres, né? Porque ninguém vai pegar um filho de um rico lá desacompanhado e vai tumultuar. O pedido teve como alvo meninos e meninas em situação de rua. Olha lá, não falei? Acusados pelo shopping de praticar atos de vandalismo, depredação, agressão, furtos, intimidação de frequentadores. Caralho, depredação, agressão. Nunca vi isso no shopping, mas tudo bem. O shopping é também frequentado por crianças e adolescentes moradores do bairro, inclusive alunos dos colégios tradicionais, como o Sion, o Rio Branco, mas o alvo do pedido foram os menores em situação de rua. Isso aqui está na matéria, hein? Muitos deles vivem sob o Minhocão, um viaduto nas proximidades. Além de pedir autorização para que seus seguranças apreendam menores, entreguem à polícia militar, olha o que o shopping quer. A administração pediu que o Conselho Tutelar inspecione periodicamente o shopping a fim de contastar a presença de menores em situação de rua. Ou seja, o Conselho Tutelar tem que ir lá e ver onde está um pobre aqui, tem um ali, pega, toma, tá ligado? E tomar medidas pertinentes, ou seja, tomar das famílias e tal. A juíza Mônica Arnone, da Vara da Infância e Juventude, negou o pedido e afirmou na sentença que se crianças e adolescentes praticarem ato infracional, independentemente de estarem em situação de rua, podem serem apreendidos de acordo com as normas do estatuto. Ou seja, tem a porra do ECA. É isso que ela quis dizer. O que torna desnecessário qualquer autorização prévia da justiça. Porém, segundo a sentença, o pedido do shopping incluiu também autorização para apreender crianças e adolescentes que não estejam na companhia de seus pais, tá ligado? Ou responsáveis que estejam esmolando ou simplesmente caminhando em sentido contrário na escada rolante, velho. Olha isso. É uma genuína higiene pessoal, tá ligado? Na avaliação da juíza, o shopping busca um salvo conduto para efetivar no estabelecimento uma genuína higiene pessoal. Isso foi ela que falou. E o pedido lembra a doutrina separat, tibuti equal, separados, mas iguais, que pregava que todos eram iguais, mas permitia a segregação racial nos Estados Unidos. Ela lembra que o shopping é um local privado, aberto ao público, e por isso deve permitir a circulação de qualquer pessoa, sem qualquer tipo de segregação ou preconceito. Parabéns à juíza, né, mano? A simples presença física de outro, que não é igual, não segue o ideal da normalidade, tem a parte toda da matéria, eu recomendo vocês lerem, e fala que em situação de rua, indicando atitude discriminatória e ilegal, se separa as crianças por isso, tá ligado? É ridículo. A juíza diz ainda que a suposta preocupação com segurança dos menores, que se debruçam nas escadas rolantes e sob o sentido contrário, parece querer ocultar o incômodo que elas causam nos frequentadores e na administração do shopping. Tá ligado? O shopping vai recorrer. O advogado Daniel Biauski, Daniel Biauski, representa o Pátio de Genópolis, afirmou que a intenção do shopping é alertar o poder público, evitar problemas para seus frequentadores de segurança, que terão de agir se houver indícios de atitudes suspeitas. Cara, a matéria é tão nojenta que eu não vou ler tudo. Eu não vou ler tudo. O repórter fez uma ótima matéria para o Globo, mas eu não tenho coragem de ler tudo. É ridículo. Eu li, claro, para fazer esse vídeo. A questão nunca foi policial, vocês sabem. É além. A gente tem a questão de desemprego, de perda dos valores da família, de perda de afeto, tá ligado? Falta de afeto para essas crianças. E por que não vamos fazer algo? Por que o shopping não se propõe também a querer resolver? Fazer algo pontual, de acolhimento, sabe? Isso não é só um problema, cara. Pode ser uma solução também. Pode ser o começo de uma solução. Para a gente parar de ver criança como alguém que está pedindo dinheiro e ver alguém que você pode trocar sorriso de novo. Tá ligado? Eu acho que extinguir, exterminar, aniquilar, aprender, jogar no conceito do telar é um problema que não vai se resolver, não resolveu até hoje. O acolhimento é uma palavra mais bonita. O acolhimento é uma palavra mais bonita para a gente poder usar. E não tem... Será que não tem uma criança ali que mais para frente seria um lojista? Mais para frente não seria um vendedor? Um advogado? Um acionista do shopping, hein? De repente, esses acionistas que devem estar pressionando o shopping para tomar essas medidas, porque se sentem aí não inseridos, não podendo desfilar ali com suas joias, seus óculos, seus relógios, eu acho que tem que inserir, a gente tem que resolver na base, tá ligado? Diretamente, se a gente das favelas, das periferias, das comunidades, a gente consegue fazer trabalhos sociais que funcionem, que incluam essas crianças, claro que menor impacto, né? A gente faz muito pequeno, para poucas crianças. Imagina um shopping desse, se tomasse uma atitude de inserir, de trazer essas crianças para dentro, falar, não, nós vamos pegar aqui uma parte, vamos trabalhar, vamos transformar essas crianças em produtoras culturais, em produtoras sociais. E aí a pessoa fala, mas isso não é um problema do shopping, é um problema do governo. Não, isso é um problema nosso. As nossas crianças, os nossos idosos, são problemas nossos. Nós somos problemas nossos também. Então, temos que se transformar, tirar essa palavra problema, e transformar em solução. Eu acho que esse é o grande caminho. Afeto, acolhimento, e trazer para dentro. Não vai resolver, nunca resolver, não vai resolver. Fazer isso, esse tipo de coisa que a matéria indica, não vai resolver nunca. Beleza, Rápio? Vamos refletir sobre isso, me diz o que você acha sobre isso aí nos comentários, coloca aí embaixo aí, o que você acha de alternativas, além de montar uma biblioteca, além de trazer as crianças, dar uma informação, acolher, ver os problemas que essas crianças têm dentro de casa. Eu tenho certeza que é uma fração de crianças que estão ali, perto desse shopping. Põe aí o seu comentário, que é muito importante. Lembrando que a gente está também na campanha do Apoia-se. Se você quiser participar, entra lá e apoie esse canal, essa atitude, que a meta é trazer assuntos que nem esse. Tá bom? Bora construir. É nóis. Apoia-se. 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 Apoia-se.